e agora vou mostrar pra você a técnica correta de fazer a respiração lembre-se que a respiração tem que sempre ser entre uma abraçada e a outra quando a braçada da frente está quase estendida é quando você vai fazer a respiração virar sua cabeça sempre com a orelha praticamente colada no seu ombro fazer a respiração sempre com metade da boca depois que você fez a respiração volte com a sua cabeça o mais rápido possível para o centro alinhado com o seu corpo e sempre olhando para o fundo da piscina essa é a maneira correta de fazer a respiração aqui você pode notar algumas coisas veja que ao fazer a respiração minha orelha está quase colada no meu ombro esquerdo minha cabeça sempre volta para o centro alinhada com o meu corpo antes do meu braço direito entrar na água e reparem que estou fazendo a respiração dois por um ou seja estou esperando somente para um dos lados para quem tem dificuldade com a respiração eu aconselho praticar primeiro respirar para um lado só e depois que estiver confortável praticar o outro lado e aí sim treinar a respiração três por um ou cinco por um agora que eu mostrei a maneira correta de fazer a respiração eu vou mostrar um dos erros que a maioria das pessoas fazem quando você vai entrar com a respiração lembre-se a orelha tem que estar sempre quase colado no ombro a maioria das pessoas levantam a cabeça para fazer a respiração isso gera um grande arrasto de água então essa é a maneira incorreta de fazer a respiração esse é um erro muito comum levantar a cabeça para fazer a respiração além de criar um grande arrasto você vai gastar mais energia e desbalancear todo o nado então lembre de sempre manter a orelha perto do ombro e sempre olhar para o lado ao fazer a respiração e nunca olhar para cima aqui você pode notar como a respiração fica mais lenta quando o respiro olhando para cima a diferença é clara a correta é uma respiração rente água limpa rápida e com muita fluidez a incorreta é lenta com grande arrasto e muito pausada é e Legenda Adriana Zanotto